Música 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 Chega pela peda Mitestrell Música 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 É, Befan cheguendo ai com a turma Mas é ser É ser, caralhan, né? Mas é ser, que tem se terceiro Pra encerrar o O que é que é? O que é que é? É uma tradição pra nós, o que é que a dor é? Também não me perda em que me lembro O que você tá com mim, eu tô com o que me fez, me pô O tanto do inimigo que dá a vida Que tá comigo, a terra é a vida, a terra é a vida Que eu vou te falar, nunca cedo o que me lembro Que eu vou te falar, nunca cedo o que me lembro Que eu vou te falar, nunca cedo o que me lembro Eu vou te falar, nunca cedo o que eu faça A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL